Vamos receber o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, que está ouvindo aqui a nossa conversa. Eu fico imaginando quantas situações quem administra grupo de pessoas. Presidente, obrigado pela sua presença. Mas o futebol é muito mais do que pôr 11 pessoas em campo e pôr para jogar. É administrar 50, 60 cabeças diferentes. E isso o Fortaleza tem feito muito bem nos últimos anos. Tanto que o Fortaleza chega, chega, chega. E já passou daquela fase de chegar como, nossa, que surpresa. Não, o Fortaleza já se acostumou a estar em grandes palcos, não é, presidente? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, boa tarde. Alegria falar com vocês. Só a minha voz que não está tão boa, viu? Mas, no mais, está tudo bem. Alegria esse momento aqui, bater esse papo, falar sobre futebol, sobre o Fortaleza, sobre o confronto de hoje à noite. E, como você bem falou, hoje a gestão de pessoas no futebol é fundamental. Porque uma comissão técnica hoje é formada por inúmeros profissionais. É multidisciplinar, né? Se a gente olhar para o futebol há 30 anos atrás, era o treinador, o preparador de goleiro e o preparador físico, praticamente. E um auxiliar. Hoje, fisioterapeutas, médicos, analistas de desempenho, fisiologistas, nutricionistas, psicólogos. E o grupo de jogadores. Então, ter a harmonia de todas essas pessoas é um desafio. É um grande desafio do treinador e também da gestão. E isso a gente busca encarar com muita propriedade, com muito aprofundamento. Porque a gente sabe que um bom ambiente no futebol ajuda a bola entrar, ajuda as coisas a caminharem melhor. E esse ponto é muito, muito importante hoje dentro de qualquer clube. É fundamental, né, PVC? Ter a harmonia e diretores. A gente estava falando disso semana passada em relação à final São Paulo e Flamengo. Os atletas olham para cima para ver como se comportam quem os comanda, né, PVC? Não, basta ver o caso do Marinho, né? O Marinho foi o caso de... Isso muda de clube para clube. A gente já viu no passado o Marcelo Moreno não querer jogar no Palmeiras. E depois tem jogador que quer jogar no Palmeiras e não quer jogar no outro clube. Dependendo da fase de cada clube. Mas o Marinho foi o jogador que preferiu jogar no Fortaleza e jogar no São Paulo. Então, é um cenário, um sinal do que acontece com a gestão. O jogador de futebol se fala. Onde é que está pagando em dia? Está pagando em dia no Fortaleza. E tem a ambição de ganhar a Copa Sul-Americana. Eu vou para lá. Eu quero ir para lá. Quero participar desse projeto. E isso, o Fortaleza é o grande clube do Nordeste neste momento da história. E pode ser o primeiro clube do Nordeste a ganhar uma competição continental na América do Sul. Presidente, sei que você já falou isso várias vezes. Mas é importante a gente ressaltar. Houve um momento em que os resultados não apareceram. Mas a decisão foi manter o treinador. Como é que vocês chegaram a esse diagnóstico? Porque é fácil manter quando está bem. Mas como vocês entenderam que mantendo o treinador, dando mais tempo, a crise se resolveria? E não daquela forma mais fácil, imediata de troco técnico, dar uma cabeça para a torcida, mas logo depois a crise pode voltar. Onde é que vocês acharam o ponto aí? Olha, quando está bem também não é fácil manter não, viu? Porque o pessoal vem aqui e vem que está tirando a gente. Quem foi tirar de vocês? Esse ano está mais sossegado nesse aspecto, porque tem um contrato mais longo. Mas acho que a gente tem que analisar alguns pontos. Primeiro, o dia a dia de trabalho, o ambiente. A gente acabou de falar de equipe, de quantidade de pessoas no departamento de futebol. E a gente pode estender isso um pouco mais para os funcionários, portaria, limpeza, manutenção de campo. E na época do momento difícil do Voivoda, todos os funcionários estavam com ele. Todo mundo o abraçava, olhava no olho, dizia vai dar certo. Quando o treinador já não tem mais o bem-querer dessas pessoas, você também percebe isso. A pessoa já olha de lado, já no comprimento da mesma maneira. Então, o gestor que está no dia a dia, e aí eu acho que também é outra coisa importante, o gestor está todos os dias no treino, nas viagens, no ônibus que vai para o jogo, no vestiário de jogo, nas concentrações, no hotel, você sente o ambiente. Então, a gente optou por manter o Voivoda, porque sentia que ele ainda tinha sim o comando do ambiente, do grupo, era querido. Era uma questão, os resultados que não vinham especificamente na Série A do ano passado. Era multifatorial, montagem de elenco, que não tinha tantas peças para enfrentar duas competições de alto nível, viagem, logística, foco na Libertadores, depois que era a primeira vez que a gente jogava a competição internacional do nível da Libertadores, e às vezes, quando ia para o brasileiro, baixava um pouco o nível de concentração. Então, tudo isso a gente observou. E também, todos os resultados anteriores que o Voivoda tinha entregue. O Voivoda, até aquele momento, ele era bicampeão estadual, ele era campeão da Copa do Nordeste, ele tinha levado o Fortaleza a sempre final da Copa do Brasil, tinha levado o Fortaleza ao quarto lugar do Campeonato Brasileiro, da Série A de Pontos Corridos, e a nossa primeira Libertadores da América. Então, a gente entregue tudo, tudo, todas as competições, a gente entregue o resultado. E a gente entendeu que não era trocar ele no meio de uma competição que ia fazer a gente chegar no resultado que tinha almejado. Mas você falava uma outra coisa que eu acho muito relevante. Quando você diz assim, entendemos que troca-se o treinador quando não temos mais condição de alcançar os objetivos da temporada. Sim, é muito importante a diretoria, o clube, saber qual é o objetivo. Isso fica muito claro para os jogadores, para o grupo de atletas, para o torcedor. Às vezes, qual é o objetivo do clube? É ficar entre os dez? É ficar na primeira divisão? É brigar por libertadores? O nosso objetivo ali, no ano passado, era permanecer na Série A. Não era brigar por algo mais assim naquele momento. Então, a gente sabia que, com o Voivoda, a gente tinha a clareza de que era a melhor pessoa para nos manter na Série A. Entregamos até bem mais, né? Porque a arrancada que tivemos no segundo turno do ano passado, fazendo 40 pontos, ficamos na pré-Libertadores. Entregamos até bem mais. Mas é bem lembrado, PVC. O clube tem que ter a clareza de qual é o seu objetivo. Se com aquele treinador, se com aquele trabalho, vai cumprir o objetivo. E esse objetivo tem que ser muito bem comunicado também para a imprensa, para os torcedores, para não criar uma expectativa desalinhada. Esse desalinhamento entre a torcida e o objetivo do clube também causa problema às vezes. Presidente Marcelo, você observa agora, tendo praticado por todas essas convicções que você tem, você observa que, se der mais de um ano para o treinador, o trabalho tende a fluir melhor, seja quem for o treinador? Olha, eu não vou dizer que seja quem for o treinador, porque nós estamos falando de relações humanas também aqui, né? E às vezes, uma escolha de um nome não flui por algum motivo, ou por alguns motivos. Eu não vou dizer que é a receita. Ah, tem que dar pelo menos um ano, se com quatro, cinco meses, você já viu que a coisa não vai funcionar, permanecer com o erro não é inteligente. Não se pode ter compromisso com o erro. Agora, eu acho que o processo de escolha é que é muito importante. Quem é a pessoa que você vai trazer para comandar o seu grupo de jogadores? O treinador é uma das pessoas mais importantes do clube. O Guardiola diz que é o número dois, né? O livro dele, o Guardiola diz, é o presidente e o treinador em qualquer clube de futebol. Então, às vezes, eu vejo alguns clubes, quando vão trocar o comando, ele está apontando para cá e para cá. Ele está com um treinador propositivo e um reativo, o que não tem nada a ver um com o outro. Então, não está tendo a ver. Contrata pela repercussão. Contrata pela repercussão e não pela ideia. Contrata pela repercussão, pelo nome, como é que vai ser bem aceito o nome. E não é isso que tem que se olhar. Tem que se olhar qual é o teu projeto de jogo, qual é a foca, o que é que o teu elenco tem para entregar, qual é o melhor perfil do treinador para o que o elenco tem e para o que o clube deseja. Então, eu acho que a escolha é muito mais importante, o critério da escolha. Agora, se no meio do caminho percebeu-se que não está na doliga, que não está fluindo, eu acho que também a troca, às vezes, pode ser efetiva. Agora, quando troca demais, é porque não sabe para onde está indo. Você já passou pela tentação de contratar um treinador que seja escudo para o presidente? Eu acho que o melhor escudo são as vitórias. Não tem escudo melhor do que ganhar jogo, do que entregar o objetivo. O Rogério, por exemplo, quando esteve aqui, não vou dizer que ele era um escudo, mas ele era uma figura muito forte. Trazer o Rogério para o Fortaleza em 2018 na Série B era uma figura muito forte. embora, naquele momento, ele ainda não era um treinador consolidado na carreira. Ele tinha feito o primeiro trabalho no São Paulo, sem muito sucesso, mas o nome dele era muito forte. Mas o que garante é resultado, é vencer jogos, é bola entrando, é passar de competições. Isso é o que vai dar o suporte. Você pode trazer o nome que for, com o peso que for. Se ele perder quatro, cinco, seis jogos seguidos, se ele entregar o resultado, o presidente também vai ser questionado. Então, isso dura muito pouco. É igual a contratação do jogador, o termo que se usava antigo, o jogador bilheteria. Você traz jogador, lota o aeroporto, mas vai durar quanto tempo isso? É pelo nome ou é pela performance que ele entregou mais recente? Então, o presidente, a direção, o diretor de futebol, o executivo, tem que olhar mais a médio e longo prazo, e não só aquele impacto inicial. Porque isso passa muito rápido. Eu vou dar um exemplo aqui. Acho que ninguém sabe disso. Na época que a gente foi contratar o Voivoda, foi oferecido para a gente nada mais, nada menos, do que Svengora Eriksson, treinador internacional. Suépe, que treinou a Inglaterra, que treinou Benfica. Mas será que ele ia dar certo no Brasil? Será que ele ia dar certo treinando em Fortaleza num calor de 35 graus ali no PC? O idioma, a adaptação era um grande nome. Seria legal, né? Aí o presidente trouxe o Svengora Eriksson. Mas avaliamos ali que para aquele contexto não era o ideal. Então, o dirigente tem que saber o foco, saber onde quer chegar para tentar tomar as melhores decisões. Marcelo, você tocou num ponto agora há pouco, que a história do Voivoda hoje está mais fácil, porque ele tem um contato mais longo. O contato dele é até 2024, de dezembro? E, no ano passado, um dos clubes que procuraram foi o adversário de hoje, o Corinthians? O contrato dele é até o fim de 2024. E, no ano passado, houve uma notícia de imprensa de que o Corinthians procurava o Voivoda. E o Duílio me ligou e disse que não estava procurando o Voivoda. Diz que estava tentando renovar com o Vitor Pereira. Esse era o foco dele. Eu disse, pois você está querendo renovar com o seu, e eu estou querendo renovar com o meu, porque eu quero manter o Voivoda aqui. Então, eu acredito no que o Duílio falou. Ele foi muito correto comigo, me ligou e explicou. Outros que não se preocupassem e que, se mais à frente, ele fosse tentar o Voivoda, ele me avisaria. E o que não aconteceu. Um clube que procurou, sim, e foi depois que terminou o Campeonato Brasileiro, foi o Atlético Mineiro. Eles conversaram com o Voivoda, tentaram, e o Voivoda optou por remunercer no Fortaleza. Mas o Atlético procurou depois que terminou o Campeonato. É importante ressaltar isso. E, nesse caso, o Fortaleza ganhou do Corinthians, né? Porque o Fortaleza manteve o seu técnico e o Corinthians não manteve. É, falou circunstâncias, né? Claro. Não era uma competição. Não era uma competição. Era cada um buscando o seu treinador com a permanência. E, no caso, o Voivoda ficou e o Vitor Pereira saiu. Bom, e o Voivoda, ele é muito badalado pelo ótimo trabalho que ele faz. E eu peço pra você contar pra gente, presidente, o que mais te agrada nele? Porque, certamente, ele tem um contrato até a final de 2024, mas é natural que, no futuro, ele dirija outro clube. Ninguém é teto. No Abel Ferreira, um dia vai sair do Palmeiras também. O que você pode dizer pra quem, no futuro, tiver o Voivoda defendendo as cores do clube? O que você mais gosta nele? Aquela peculiaridade que você notou? Olha, eu poderia falar que ele trabalha muito, eu poderia falar que ele é muito dedicado, eu poderia falar que ele tem uma boa gestão de grupo, mas isso são atributos de muitos treinadores. Então, eu vou falar algo diferente. Eu acho que o Voivoda, ele é um ser humano que não tem vaidade. Ele não esboça vaidade. Ah, ganhei um jogo, ó, porque eu mexi aqui, dei um nó tático, não tem nada disso. Perdeu o jogo, ele não culpa ninguém. Ele não diz que foi o gramado, a diretoria, ou jogadores, ou arbitragem. Ele não faz questão de se auto-exaltar. Isso é no dia a dia, isso é dentro do vestiário, isso é na conversa só eu e ele, isso é quando fala pra empresa. Então, você trabalhar diariamente com a pessoa que não bota a sua vaidade acima, eu acho isso muito importante. É um diferencial. A vaidade dele é o Fortaleza ganhar. É o time bem, é o time avançar. Então, eu acho que esse é um diferencial do Voivoda com outros diferenciais, como eu falei. É um bom gestor de grupo, trabalha pra caramba, estuda adversário, né? Tem mentalidade vencedora, mas isso muitos outros também têm. Você vê, né, PVC? Recentemente, treinadores que a gente tem falado muito sobre, Fernando Diniz na seleção brasileira, Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil, tem esse lado da relação humana como um grande destaque, né? Os atletas elogiam muito Dorival, o mesmo pro Diniz, e agora o presidente dando esse testemunho sobre o Voivoda, PVC. Mas o ponto, assim, o déficit que o Brasil estava procurando é o déficit tático, supostamente déficit. A questão do... Não existe líder sem relacionamento humano. Se você não liderar, você vai liderar a gente. Presidente, houve aprovação da SAF, mas o Fortaleza pensa em ter um parceiro ou um sócio que não seja majoritário. Por que se pode imaginar que o futebol brasileiro avance para um cenário em que alguns clubes, o Flamengo também gostaria de fazer, se vier a fazer uma SAF, em que ele não abra a mão do controle acionário? Por que alguém pode investir no Brasil, num clube brasileiro, sem ter a maioria das ações? Porque o futebol, ele pode ser uma atividade extremamente rentável. E o Atlético Paranaense prova isso. Se olhar o balanço do Atlético Paranaense no ano passado, a margem é bichos a deles, é altíssima. É maior do que muitas empresas. Então, investir numa empresa que dá retorno financeiro é o que qualquer investidor quer, sem necessariamente ter controle das ações ou controle do operacional. Então, nós acreditamos que isso é possível. Nós tivemos proposta de venda minoritária e não fizemos por entender que não era hora de fazer, que o mercado ainda vai valorizar mais a marca dos clubes, o valuation dos clubes vai crescer, é o que nós acreditamos. Então, a gente apenas deu o passo de virar a SAF para ter mais flexibilidade da governança, para ter acesso a crédito se precisar, para ter uma prática gerencial ainda melhor, porque no modelo SAF tem mais liberdades que no modelo associativo não tem, mas sempre com muita responsabilidade. e podemos, em algum tempo, em algum momento, vender-se ações minoritárias. Não está no nosso plano vender controle. Não está no nosso plano vender ações majoritárias do clube. Fortaleza tem alguma dívida? Todo clube tem dívida, mas a dívida do Fortaleza como é que funciona hoje? Porque a SAF, ela pinta muito nos clubes que tem uma dívida enorme e eles acabam ficando meio reféns sem muita ação para trabalhar, né, presidente? Dívida não é problema. do Fortaleza. Nossa dívida trabalhista está zerada, nós pagamos 140 ações trabalhistas na minha gestão, todas zeradas. Dívida tributária está parcelada, está no Profute, então está equacionado. Não é dívida, porque está equacionado, está dentro do fluxo de caixa. E tem alguma pequena dívida cível, é muito pouco. A dívida do Fortaleza é baixíssima, né? Às vezes, durante o ano, tem alguma dívida corrente ali de fluxo de caixa, de uma comissão de empresário que atrasou, porque não tinha o dinheiro daquele dia, o fluxo de caixa que priorizou o salário. Isso é bobagem dentro do futebol, Até porque a nossa relação com os agentes é excelente, porque o Fortaleza paga. Ele sabe que vai botar o jogador lá e vai receber o que ficou combinado. Então, o Fortaleza não tem dívida que preocupe, nada grandioso em nenhuma esfera. E até por isso, o nosso movimento de virar SAF, ele é um movimento muito bem pensado. E não porque a gente está com a faca no pescoço, porque tem dívidas de curto prazo a pagar. É realmente um movimento estratégico, operacional, que pode mais na frente reverter em venda de ações minoritárias. É uma grande diferença, né, PVC? Porque aí você tem espaço para raciocínio. O Cruzeiro, por exemplo, eu estava ouvindo a entrevista do Ronaldo, no ótimo mano a mano do Mano Brown, e ele explica que ele adquiriu o Cruzeiro e a contrapartida dele é investir 400 milhões em cinco anos. Ora, 400 milhões em cinco anos dá menos de 100 milhões de investimento por mês, coisa que o futebol, bem administrado, consegue gerar. Mas a SAF do Cruzeiro surgiu porque havia uma dívida de um bilhão de reais. E a SAF permite que você parcele essa dívida com algumas garantias. É resultado do ótimo trabalho do Fortaleza, né, PVC? Sim, sim, sem dúvida. E aí são situações diferentes. A SAF não pode ser o prefixo de safar-se. Nem de safado. Ô, louco! Ele me dá esses sustos, viu, presidente? Ele faz essas coisas, ele fica me dando susto no programa. Mas não pode ser de safar-se. Exatamente isso. A gente começa a ter modelos diferentes. O Fortaleza se transforma em sociedade enorme do futebol por um modelo de administração. O Bahia por uma parceria com o Grupo City. O Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro da primeira leva foram muito em função da necessidade econômica daquele momento. E a outra questão é que o SAF não é milagre. Então, vai ter SAF campeã brasileira, pode ser o caso do Botafogo esse ano. Vai ter SAF rebaixada, pode ser o caso do Curitiba esse ano. Não é um sinônimo de sucesso. Eu lembro sempre... A SAF é muito inspirada no modelo das Sociedades Anônimas Deportivas da Espanha, que foram criadas em 1990 e, com quatro anos de carência, foram adotadas em 94. O primeiro clube SAF a ser campeão espanhol foi o Atlético de Madrid, em 96. Quatro anos depois, ele foi rebaixado. Então, não existe milagre, existe trabalho. O único lugar em que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. SAF é meio, né, PVC? SAF é meio, SAF não é fim. É um caminho, é um instrumento para se fazer melhor. Mas não é o fim, não pode ser a vir ou SAF para se salvar. Em alguns casos, foi necessário. A gente entende os clubes que fizeram esse movimento. Mas SAF é meio. A gente encara como meio, não como finalidade. Finalidade é sempre fazer uma boa gestão. E aí os resultados aparecem. Vou mostrar uma imagem aqui, pedir para a nossa produção mostrar para a gente. Olha essa festa aí, PVC. Olha que coisa espetacular. Cadê? Vamos ver. É, genial. Você sabe, né, presidente? A felicidade não é plena. São momentos, né? Graças a Deus, a tristeza também não é plena. E um momento como esse, vivido pelo Fortaleza, é aquele momento que a gente quer que se eternize para sempre. E é uma baita recompensa, né, presidente? É, o aeroporto é um lugar de extremos, né? Às vezes a gente sai do aeroporto para ser xingado. E fomos ano passado, quando voltamos do jogo contra o Havaí na Série A, na Lanterna do Brasileiro. Perdemos para o Havaí, que também estava na zona de rebaixamento. E fomos apulpados ali na saída do aeroporto, com xingamento, com agressão a jogador. E, dessa vez, com apoio, com carinho. Eu acho que esse movimento aí, ele é um reconhecimento ao que tem sido feito. É um apoio para a viagem, é um apoio para o jogo contra o Corinthians, claro que é. Mas é também uma gratidão ao que o Fortaleza tem vivido nos últimos anos, ao que o torcedor tem vivido. E isso realmente tem que ser eternizado, guardado no coração, porque a gente sabe que não acontece toda hora, né? Acontece em situações específicas e que possam acontecer mais vezes. Então, eu registrei também na saída, desde a saída da sede, no PSI, ali na frente do ônibus, o corredor de fogo. E é um movimento muito plural, né? Porque idosos, crianças, mulheres, torcida organizada, torcedor comum, famílias, crianças de colo. Isso é muito legal de ver. É o amor latente ali no futebol, voluntário, né? Ninguém estava ali, obrigado. Era para dar o realmente dizer, olha, eu confio em vocês, obrigado. E vamos buscar fazer um grande resultado. Então, isso realmente marca, e eu acho legal, os jogadores participando, né? Você vê ali o Caio Alexandre, tem um outro vídeo que tem o Galhardo, Dudu, entre outros jogadores, sentindo aquela energia. Porque é algo único, é algo raro no futebol. E é passageiro também, nós temos ciência disso. E a gente pega aqui a informação do nosso excelente Roberto Santa, que está aqui na nossa retaguarda, nosso redator, nosso repórter, jornalista de primeira, contando para a gente que o Fortaleza pode se tornar o primeiro clube do Nordeste a passar seis temporadas seguidas na Série A. O rival Ceará, o Esporte e o Bahia ficaram no máximo cinco temporadas. Presidente, o senhor falou que o clube precisa enxergar seus objetivos para fazer avaliação do trabalho. O Mira, na Copa Sul-Americana, faltando três partidas para um eventual título. Bem, na Copa Sul-Americana, a gente, chegando às quartas de final, a gente já estava achando bom, já estava achando como um objetivo saudável, um objetivo interessante. Mas chegamos à SEMI e chegamos com mérito, né? Acho que é importante dizer isso. O Fortaleza fez dez jogos na Copa Sul-Americana ganhou oito, empatou um e perdeu um. Dos quatro semifinalistas, o Fortaleza tem a melhor campanha. Por isso, vamos decidir em casa contra o Corinthians. E se chegarmos à final, o time A é o Fortaleza. Vai ser Fortaleza contra alguém se chegarmos à final, por ter a melhor campanha. Então, tem mérito aí no trabalho, tem foco, tem competência dos jogadores, da comissão técnica. E estamos muito felizes de chegar na semifinal, de duelar com o gigante que é o Corinthians. Mas a gente vai buscar algo mais. É natural que a gente queira enfrentar um gigante e tentar passar nesse do Corinthians, que também tem seus objetivos, que também tenho certeza que lá no Parque São Jorge, no CT do Corinthians, eles olham para a Copa Sul-Americana como o caminho mais curto para chegar a Libertadores. Mas também faltam três jogos para eles, se eles forem campeões, e estarão na Libertadores no ano passado, já que no brasileiro tem uma distância um pouco maior. Então, é um duelo que os dois têm muitos objetivos, que é muito importante para ambos. E a gente tem que ser frio, competente, tomar as melhores decisões dentro de campo, saber jogar os 180 minutos para buscar passar nessa fase. É isso aí, né, PVC? É isso. Eu ia pegar... Faz mais uma pergunta para o presidente, que eu vou pegar duas coisas aqui para fazer uma homenagem ao presidente. Vou fazer. Vou fazer a pergunta... Para fazer outra coisa. Eu vou fazer a pergunta do ambiente. Como que é o Voivoda nesse ambiente? Porque, assim, não sei se o senhor concorda comigo, mas o cearense é o povo mais... Não é feliz, é o povo mais divertido, é o povo que mais faz piada do Brasil, que até o termo é está frescando comigo. Como que é a reação de um gringo, de um estrangeiro, nesse ambiente tão piadista, tão tirador de sarro, presidente? Ele gosta, viu? Ele gosta, ele gosta do mundo. Ele fresca também? Ele fresca um pouquinho. Não é muito dele, não, mas tem um auxiliar dele, que é o Nahuel, que fresca um pouco mais. A gente diz, após o Nahuel é cearense, não sabe, né? Porque ele tem um pouco dessa gentileza, dessa brincadeira do cearense, que é uma característica nossa mesmo, de grandes humoristas que nós tivemos. Realmente é um povo acolhedor, é um povo que tem o riso como instrumento, digamos assim. E é um ambiente leve, ele gosta disso. Nós temos uma pessoa dentro do clube, que é o nosso executivo de futebol, o Sérgio Papelin, que é um piadista nato. Então, de vez em quando, ele está ali descontraindo o ambiente, o vovô da Rio. Então, isso... Eles sentem que o nosso jeito de ser é assim. Trabalho, seriedade, foco, não desviar essa brincadeira e deixar de ser profissional jamais, mas tentando ter um ambiente mais harmônico, mais leve, que é uma característica peculiar nossa. Ó, só para homenagear o presidente, está aqui a camisa do Fortaleza, que eu comprei no Castelão, olha lá. Muito bom. Camisa do Lion. Só que para mostrar essa daqui, eu preciso mostrar essa daqui também, que afinal de contas precisamos ser neutros aqui, certo? Hoje tem Corinthians e tem Fortaleza, e essa camisa aqui do Corinthians tem a coleção Democracia Corintiana, que a camisa amarela lançada na sexta-feira passada tem a inscrição Vale do Angabaú, 16 de abril de 84, foi o último e maior comício da campanha da Direta Já. Essa aqui eu comprei no Castelão, mas para mostrar a do Lion, eu preciso mostrar do Corinthians, porque são os dois rivais e precisamos ser neutros. Mas o presidente do Fortaleza não mandou uma camisa para você não, o PVC, você tem que comprar. Não, eu compro, presidente. Eu vou lá e compro, eu gosto. Eu tenho uma coleção... Tem que comprar, tem que comprar, sim. Tem que comprar, sim, presidente. Porque aí, sabe por quê? Porque aí os elogios do PVC ficam ainda mais válidos. E as críticas também. E eu comprei por uma situação absolutamente particular. Eu fui para o Castelão para fazer Fortaleza e Deportivo Maldonado, encontrei o presidente na véspera, e depois Fortaleza e Serro Portenho. E passei no Castelão, tem a loja, tem o balcão para comprar a camisa. Me encantei pela camisa. Tradição, porque as camisas hoje do Fortaleza têm nome, glória e tradição. Porque Fortaleza é clube de glória e tradição, como diz a letra do hino. E essa camisa aqui é a tradição. E eu falei, vou comprar essa tradição. E comprei. Comprei porque estava ali na minha frente pedindo, me compra, me compra, me compra. Eu fui lá e comprei. Boa. Muito obrigado, presidente, pela sua ótima entrevista, os esclarecimentos. A gente percebe na sua figura que o sucesso e a competência do Fortaleza têm um motivo de existir. Claro, o trabalho é sempre coletivo, mas pessoas que tomam decisões são muito importantes. E o seu trabalho no Fortaleza é elogiável, presidente. Eu agradeço esse bate-papo agradabilíssimo, a possibilidade de estar com vocês. Para mim, o aprendizado é uma honra. E estamos sempre à disposição. E como você bem falou, tem muita gente boa ao meu lado, muita gente competente, trabalhando, somando, e com o objetivo maior que é fazer o Fortaleza vencer. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Presidente Marcelo Paz do Fortaleza, que hoje enfrenta o Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana. Um jogo que vai ser sensacional. tchau.